Nas feiras agropecuárias por todo o estado, uma parceria se mostra forte a serviço da agricultura familiar. Nessa edição da Rural Show, o trabalho conjunto da pesquisa e extensão rural na bovinocultura de leite esteve mais uma vez em evidência. A Embrapa e a Emater, elas têm somado esforços no sentido de poder desenvolver tecnologias para atividade leiteira e poder fazer com que essas tecnologias cheguem ao campo, cheguem ao produtor rural. Então a Embrapa e a Emater tem participado das feiras mostrando as tecnologias para o setor leiteiro. Então desde a parte da alimentação dos animais, a parte das cultivares forrageiras que têm disponíveis, de forma a ter um planejamento forrageiro e nutricional do rebanho. Nós temos também a criação da terneira, as instalações para criação, como é que ela tem que ser feita para que você possa ter futuramente uma matriz saudável e produtiva do gado leiteiro. Depois disso nós temos também a questão da silagem, de como moer essa silagem, como produzir uma silagem de qualidade para a nutrição dos animais. E por fim chegamos então à questão da qualidade do leite. A qualidade do leite é um resultado de todo o sistema de produção. Então nós estamos trabalhando com alguns pontos nas feiras, que é o manejo de ordenha, como é que você pode manejar de forma higiênica a ordenha, de forma a obter baixa contagem de células somáticas, de ter um controle eficiente de mastite, contagens baixas bacterianas. Trabalhamos também aqui com a orientação de técnicos e produtores a respeito da questão do leite instável não ácido, que é um problema que acomete rebanhos leiteiros com desequilíbrio nutricional, com problemas de lactações prolongadas excessivamente. Então ensinando os técnicos, os produtores de leite, como é que eles podem produzir leite com qualidade e ao mesmo tempo com a elevada produtividade e garantindo renda ao agricultor familiar. E para que essa informação da pesquisa agropecuária chegue lá no campo, tem o papel do extensionista da Emater, que faz chegar até o produtor rural. Lino, essa questão de ter a pesquisa balizada e a Emater levar até o produtor, dá uma garantia na questão da produção? Olha, é fundamental essa integração da pesquisa com a extensão, para que a extensão possa ter tecnologias validadas, seguras para o agricultor e para o técnico da extensão. Então esse papel que a Embrapa desenvolve de geração de tecnologia e a extensão que chega a cada canto do Estado, levando essa tecnologia, faz sim que garanta aumento de produção, aumento da qualidade dessa produção e mais renda para o agricultor, para a família, para que tenha qualidade de vida. Ainda temos algumas carências em relação à questão de bioinsumos, de produção de alimentos com menor resíduo de agrotóxicos, por exemplo. Isso ainda é um campo que temos que avançar. Mas a Embrapa está fazendo isso também e a Emater está demandando isso para a Embrapa e fazendo depois o retorno para os agricultores. Obrigado. 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 Obrigado.